Segundo Fred Gomes Correção Diferentemente do que publiquei na primeira versão da matéria, Arrascaeta e Cebolinha não deixaram o Maracanã sem ir ao vestiário. Me passaram que eles foram embora do local cerca de dez minutos após o apito final. Da maneira que coloquei, soaria uma indisciplina de Arrascaeta e Everton Cebolinha com Jorge Sampaoli e o comando de futebol do Flamengo, algo que não aconteceu. Ambos participaram de uma rápida roda que inclui jogadores e comissão dentro do vestiário. Galera, ajuda nosso canal a crescer, deixem like e compartilharem se gostarem do conteúdo. E sempre opina na ação!